Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! A Igreja celebra, neste dia 7 de agosto, sexta-feira, São Sisto II, Papa da Igreja e companheiros mártires. Os anos que se seguiram, de 250 até 260, foram um dos mais terríveis e, ao mesmo tempo, gloriosos do cristianismo. Terríveis, devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano e gloriosos, por conta da têmpera dos inúmeros mártires que foram os que mais glorificaram a Deus. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia, foi um destes homens que soube transformar o terrível em glória. E a partir do seu testemunho de fé, amor e também esperança em Cristo Jesus, pertence à lista de cinco consecutivos papas mártires. São Sisto II governou a Igreja durante um ano, 257 a 258, e neste tempo, semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. São Sisto II foi decapitado pela polícia durante uma cerimônia clandestina, que ele celebrava num cemitério da Via Ápia. Foram, ao mesmo tempo, executados seis dos sete diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, o seu tesoureiro, a quem deixaram quatro dias para entregar os bens da Igreja. Assim, se procedia desde que o Imperador Valeriano, mais ou menos por volta do ano 260, viveu o Imperador Valeriano, estabelecera a pena de morte, sem julgamento, só com verificação de identidade, contra os bispos, padres e diáconos da religião cristã. Desta forma, São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram suas vidas em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. São Sisto e companheiros mártires, rogai por nós! São Sisto e companheiros mártires, rogai por nós! São Sisto e companheiros mártires, rogai por nós!